Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods Hoje tem uns par de mod bacana, rapaz É, não tanto quanto ontem na quantidade, mas bastante mods Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Vamos começar com o Tratório João de cara, vamos aqui em Tratórios Grandes Olha o que nós temos aqui, ó, nós temos o padrão aqui, né 8RX, Papum, olha só Bonitinho, nós temos aqui, né, tudo da nova As novas, mais novo, né, 2021 pra cima, olha aí Bonitão, e agora saiu o pack da John Deere aqui Só que a versão mod, né Olha só, essa aqui já tinha saído pro FS19 Muito, muito bacana, era separado uma versão americana e a versão europeia Provavelmente a gente mandou pôr tudo junto agora, vamos ver Configuração aqui, nós temos, olha só, várias opções e largura Luzes extras, nós temos triângulo de alerta Com o 100, configuração de 3 pontos, pesos frontal Você pode ir configurando aqui Configuração do motor que vai de 357 até 4, 5, 8 cavalos, né Até quase 500 cavalos E aí nós temos configurações desligadas no estilo americano Algumas opções no americano e algumas opções no estilo europeu Esse trator é bonito, né, ele tem... Parece uma olhinha de bulldog, não parece? E se eles fizeram isso com essa intenção Temos aqui alguns tons de cores no vidro, tá Ou seja, olha só Muda a película Do vidro Detalhezinho Depois nós temos aqui o 8RT, né Também tá bacana Só que não apareceu as configurações E agora apareceu Peso frontal Várias opções de peso O triângulo de alerta O design europeu ou americano, né Ou americano eu acho que é um pouquinho mais bonitinho Configuração de motor é a mesma motorização do outro E aqui você tem configurações de largatas, ó 3 metros de largura Ela é fina, larga e assim por diante, ó Essa aqui eu acho que é uma das mais bonitas, ó Não tão largo, não tão fino É lagarta larga em si E aqui muda, né Olha só, o brilho do vidro Só uma película do vidro, aparentemente Vou pegar um list aqui pra gente ver como é que tá o som Comparar com o padrão do jogo, claro E aqui o 8R, né, ó A gente tá bruto também Várias opções de rodas Rodona, mitas, que chique Várias configurações Design também Europeu e design americano Paralamas As opções de paralamas O triângulo latar Latar, latrais Configurações de peso aqui na frente O engate frontal Motorização aí que vai de 315 a 445 cavalos E a cor principal aqui Você pode mudar o tom também Vamos pegar todos eles pra ver como é que tá o som Isso tá tudo igual E aqui nós temos o padrão do jogo, né Que tem também aí Tem algumas configurações, ó Tem aqui também a configuração de Motor Esse aqui vai ter 628 Configuração de largatas Peso frontal E Não recebeu Pelo começo do mundo Não recebeu Notas boas não, viu Pelo que eu tô vendo Mas pode ser por isso O som é o padrão mesmo Pode ser porque já tem no jogo, né Então, tipo Vamos ver Aqui é o fortão Esse aqui é o O som tá um pouquinho diferente Esse aqui tá com o som do FS19 Bem bacana, por sinal Aqui em empilhadeiras Eu tô rindo que eu errei O gay empilhadeira Vamos saber o que é Aqui em empilhadeiras Nós temos o Teletruck Olha só Diferente esse Teletruck Não é Teletruck Teletruck JTCB 35.230 Temos aqui as configurações de cores Temos também opcionais de cor de roda Bacana Vamos pegar aqui pra ver No caso aqui ele é compatível com Esses implementos aqui das Das Temos aqui As empilhadeiras, né Mas não parece uma empilhadeira Eu acho que ele deveria ficar na categoria de Carregadores Fontais Manipuladores Telescópios Não Talvez até carregadores compactos Olha só o formato dele Porque a empilhadeira É literalmente uma coisa que empilha Mas ele não é empilhadeira Ele não empilha Ele pode empilhar Mas ele não empilha Sabe? Ele é Ele é um manipulador Telescópio Ou eu tô errado? Será que eu estou errado? Que bacaninha, hein? Pequenininho Deixa eu ver o preço dele O preço dele tem que estar O preço dele 48 mil É, tá Tá entre as empilhadeiras Aqui, mas É, não é tão mais barato Que um manipulador Telescópio Eu falo Se fosse um pouquinho mais barato Ó Eu show Pra aproveitar o stratorzão Olha só o que que saiu aqui Pra vocês Vamos aqui dessa categoria aqui John Deere E 1775 NT Ela precisa de 340 cavalos pra puxar Só vai ter que usar um John Deerezão bruto, tá? São 17,8 metros de largura 6.852 litros de capacidade Temos aqui a configuração de GPS Starfire 6.000 Ele aparece aqui Temos aqui Montado de fábrica Um tanque pra fertilizante líquido Sim Ou não Ok, no caso Provavelmente ele divide um pouco Pra semente Tipo 4.000 litros de semente E o resto de fertilizante Que bichinha grande, hein? Vamos abrir ela pra ver? Olha só aberta Como que ela fica Ela ainda tem os marcadores de sucos, né? Lembrando que é uma plantadeira aí Do Kong no Mod Hub Digitada no Kong no Mod Hub E vai aparecer Olha só Ainda pro John Deere, tá? Tanques integrado para o 8RX São quase 4.000 litros de capacidade, tá? Capacidade extra Vamos lá Engatar pra ver como é que é Estamos aqui no 8RX 310 E o tanque vai aqui na lateral Bem, bem diferente Bem diferente do que eu Nunca tinha visto nada parecido, tá? Vamos chegar ali de ré Vamos ver Os tanques serão encaixados Vamos ver como é que ele tá primeiro Antes de encaixar, né? Olha só os tanques aqui Ó, iluminação Da hora Da hora Agora vamos ver como é que vai ser Depois de Engatado aqui no trator Ó, subiu E aí? Não foi não Deveria ser por aqui Será que eu vou ter que configurar o trator? Deixa eu ver aqui se eu preciso configurar o trator 8RX Nesse caso aqui eu terei que deixar a configuração como Ó, configuração de lagartas, né? Configuração de um motor Configuração de três pontos Triângulo Luzes extras Aqui, ó Factor mounted set for liquid fertilize É esse aqui, ó Padrão Sim, então eu tenho que deixar ele pronto Olha aqui Ele vai mudar completamente Da hora Vai ficar bem mais largo, né? Que aí ele vai poder enganchar ali Corretamente Vamos pegar esse modelo, então 8RX já próprio Pra engatar o tanque É bem mais largo Ó, dá pra ver que Muito Fica muito mais largo Diferente Eu achei que ele ia modificar aquele mesmo Aí, ó Apareceu Engatou Olha aí como é que fica Legal, né? Tanque extra Peso extra, claro Pra você plantar Fertilizar Fazer os trabalhos Gostei Achei bem diferente Esse aqui é um pack da Cavnerland Accord DL Pack Vem aqui, ó Várias Accord, né? Várias Duas Accord Duas Cavnerland Mas o modelo é o mesmo Que muda é a marca, né? Tudo indica E pelo que eu entendi Igual Accord Cavnerland Tem aquela outra Vicon, né? Que eles fazem os implementos E só muda a marca Sabe? Igual Essas coisas que você compra da China É uma fabricante Só que ela põe o nome De várias empresas Tem tudo que tem tipo de marca Então Aparentemente é a mesma coisa Acord Pneumatic E É a mesma coisa Da Cavnerland Aparentemente É, ó Isso aí, ó Semeadeiras 700 litros Capacidade cada uma Pode chegar aí até 1250 Várias opções de rodas Temos também aqui Capa Cobertura do mecanismo Ó Cobertura do mecanismo aqui O marcador de sulcos, né? E também opções de cor de roda Blizzard MT Ó Quase um Romeo e Julieta, né? Deixa eu ver Esse aqui tem um engate atrás, ó Tem Quase que dá pra fazer um Romeo e Julieta Nesse caso aqui Esse aqui é pra você usar um trator 14 mil litros de capacidade, né? 14 Temos aqui rodas Continental Várias opções de rodas, né? Temos aqui também O design com adesivo, ó Em alemão Mert Inglês Francês Ou sem adesivo, né? Capacidade aqui Vai até 24 mil litros Temos a cor principal A cor Do design E então Cor de roda Legal que são várias opções de cor Depois nós temos o mesmo modelo Só que aí ele já é no estilo trailer, né? Legal que dá pra você engatar esse aqui Na traseira daquele E mais um na traseira desse E assim fazer um Bitrain, né? Um Rod Train Deixa eu ver se eu vou confirmar a capacidade desse aqui 28 mil litros também Capacidade máxima Preço inicial de 28 mil litros Esse aqui 24 mil litros Transporta leite Ou Água Café Starbuck Não, mentira Stalk Stalk Busters Tá? É um pack aqui Com uma nova tecnologia Pra moer melhor o milho Muito usado na Europa Mas na verdade é um tanto de cabeça aqui Pra você utilizar Com John Deere Utilizar com todas, né? Tem que opcionar Versões pra todas A FR780 Que é a mais famosa A 9000 Series Que chegou no FS22 agora Tinha só o mod pro Pro 19, né? Então é um pack Com essas cabeças aqui Próximo mod Um pack De fertilizantes Ó 6 26 plus PK NP 27 plus B Várias versões aqui Que eu não faço ideia Do que que é O preço A quantidade O preço muda Esse aqui por exemplo Tem 600 litros Quanto esse aqui Tem 500 Legal, ó Packzinho Se você quiser alguma coisa diferente Bem interessante O mod que muita gente Me pergunta Kong Será que vai ter? Cadê? Esse aqui, ó Você chega aqui no campo Olha lá Field 56 2.78 hectares Todas as informações aqui, tá? O preço por hectare Então, ó Nesse campo aqui Você vai pagar 95 mil Por hectare Vamos em outro campo aqui pra ver Olha só Vamos ver esse Olha só aqui Esse aqui Preço por hectare 124 mil Então esse campo aqui é mais caro que o outro Por que que tá mudando, ó? O campo 34 33 Aí já tá falando dos dois, ó O campo 34 custa 300 300 e 60 Nossa, esse é muito caro O 34 aqui, ó Ah, porque são dois Você compra dois, tá? Tá muito mais caro que comprar esse aqui O valor desse aqui 256 mil Esse aqui 391 mil Já o de cá, ó Que é grandão Vamos ver Preço por hectare Isso aqui compensa 77 mil Compensa comprar esse aqui Meio milhão Compensa mais que comprar dois desse, por exemplo Muito bacana, tá? Muito bacana Se clicar aqui Nós temos A área, ó 8.51 hectares Aqui 5.22 hectares 3 E assim por diante Muito bacana Bem aqui embaixo, ó Tô dando um zoom, hein? Tá vendo essa porcentagem? É o tanto que tá usando do motor Ó 70% Tá vendo? 60 É só um HUD que aparece ali E a informação de quanto que tá usando Da força do motor O próximo mode Ele desativa aquela bolinha Que tem no meio da câmera Olha só Simplesmente desativou E você pode também mudar de cor Ela editando o XML, tá? Olha aí O pessoal sempre quer Sempre não Eventualmente o pessoal pergunta Qual que aquela bolinha tem como tirar Por algum motivo incomoda algumas pessoas, né? E assim, ó Fica limpinha a tela Tá bem show show Encerrando mais um FS Mods Não esqueça de participar das nossas rifas, tá? Tá com preço promocional Link aí embaixo na descrição E aí E aí Tchau, tchau.